Música Foi devido a junção de diferentes talentos e pela paixão de viajar que nasceu a Globo. A sede de aventura fez com que Valquira e os outros dois sócios construíssem o primeiro motorhome, que é uma casa sobre rodas. Ela começou meio sem querer, com uma junção de vários talentos. Nós temos pessoas especializadas em grandes estruturas, nós temos executivos de grande empresa. Então, uniu paixões e talentos e a empresa surgiu. Como toda empresa, o caminho é sempre tortuoso, é cheio de acertos, de erros. Mas como surgiu de uma paixão, de um desejo de fazer alguma coisa boa para o próprio uso, então todos são usuários. Eu acho que isso é muito importante no ramo de motorhome, você não só construir, como usar bastante, para você saber o que o consumidor precisa. A Globo conta com mais de 30 funcionários e tem apenas uma filial, em Uberlândia, Minas Gerais. Valquira conta que não pensa em abrir mais filiais, porque a cidade no Triângulo Mineiro foi escolhida a dedo. A gente está em Uberlândia, Minas Gerais. A gente está no centro do Brasil. Estamos aqui no Cerrado. Isso é muito importante, porque se o cliente precisa de uma manutenção, na verdade, por a gente estar no centro do Brasil, fica muito mais fácil o acesso. Há pouco tempo, a empresa teve que mudar de local. Um com mais espaço, devido ao aumento da demanda. A média de motorhomes era de duas por mês. Agora, a empresa conta com uma fila de espera de clientes. A procura pelas casas sobre rodas tem superado as expectativas. No início, não foi tão planejado. Depois, claro, teve uma estruturação, um plano. Mas antes disso, era mais fazer o que você ama. Era se livrar, às vezes, da vida corporativa, a vida de executivo, e fazer uma coisa com muita paixão. Então, hoje, quando a gente tem essa repercussão, a gente até, às vezes, se assusta com a repercussão que teve, ao final das contas. Com a pandemia, o que houve foi um crescimento desse segmento, do segmento de motorhomes e trailers. E não só no Brasil, no mundo todo. Porque até no início da pandemia, não podia nem usar hotel, hotel, pousada. E depois que passou a poder autorizar a usar hotéis e pousadas, as pessoas ficaram com receio de usar. Então, nós estamos tendo um boom, na verdade, no segmento de motorhomes e trailers. Um dos diferenciais da Globo é que, faltando 30 dias para entregar a motorhome para o cliente, o veículo é colocado no showroom e lá ele passa por vários testes de qualidade. E o interessante é que são mulheres que testam. Então, elas abrem, fecham várias vezes armários, portas e torneiras. Além disso, todos os equipamentos eletrônicos ficam ligados durante todo o mês, como o frigobar e o ar-condicionado. Isso tudo é para que, quando o cliente estiver na estrada, não tenha o sonho interrompido por probleminhas técnicos. Essa motorhome que eu estou agora, falta apenas 10 dias para ela ficar pronta e começar a ser testada. Os motorhomes demoram, em média, seis meses para ficarem prontos. E todos são especiais, porque por trás dos veículos existem histórias e sonhos. A gente se apaixona por cada história. A verdade é essa. Quando a gente pega um projeto de um cliente, a gente entra no sonho dele. É muito gostoso. Mas tem um projeto em especial que a gente está muito apaixonada. A equipe toda está orgulhosa dele. A gente está fazendo um motorhome numa caminhonete que é uma Dodge Ram. E ele é 4x4, é um veículo novo. E a gente está fazendo um veículo off-road com todos os equipamentos para uso off-road. Então, é uma casa, mas que você pode ir a qualquer lugar. Então, está uma paixão geral na empresa por esse projeto. E aí E aí E aí E aí E aí